Tudo nessa loja é 1,25. Hoje tem comprinhas da Dollar Tree, a loja que todo mundo pede pra ver, pra falar das coisas, então vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sou a Pri e como, né, quem tá acompanhando aí tá vendo que agora eu estou nos Estados Unidos, eu falei que ia mostrar algumas coisas daqui pra vocês e me pediram pra mostrar comprinhas e lojas aqui, uma das mais pedidas é a Dollar Tree. Ainda vai sair o vídeo mostrando a loja, mas eu já vou mostrar pra vocês comprinhas que eu fiz. Gente, essa loja é tudo por 1,25. Antes tudo nessa loja era de 1 dólar, agora aumentou um pouquinho o preço, então tá 1,25, mas é tudo na loja por 1,25, gente, e tem de tudo nessa loja. Muita coisa bacana, muita coisa linda, muita coisa útil. Então, sem mais enrolações, vamos lá às minhas comprinhas. Olha, eu já fui com foco primeiro em maquiagem, porque é uma coisa que tem me pedido muito, maquiagem da Dollar Tree, então eu comprei alguns itens de maquiagem lá pra mostrar pra vocês aqui e pra testar com vocês depois, então também vai ter mais vídeo desses produtos depois. E aqui está o primeiro item, que é um BB Cream, que eu comprei pra testar. Ele vem em três cores, claro, médio e escuro. Eu comprei o claro pra testar. Tô doida pra saber se isso aqui é bom, gente. 1,25 é muito barato. Comprei também um delineador líquido. Comprei uma base, porque é claro que eu ia testar uma base de 1,25. Comprei o limpador de pincéis. Aqui no canal já tem vídeo de limpador de pincéis. Isso aqui é uma mão na roda na hora de maquiar, então, né, pra gente que gosta de fazer olho colorido, usar várias sombras. Isso aqui é essencial pra limpar o pincel e não manchar a sombra. Comprei canetas coloridas porque eu sou a louca das canetas. É um pacotinho com 8, tudo por 1,25, gente. É incrível. Já testei, funcionam perfeitamente. Esponjinha de coração que vocês sabem que eu amo. Já mostrei aqui no canal pra vocês e agora está aqui as minhas novinhas da Dollar Tree. Pacotinho com essas... Quantas tem aqui? 4 esponjinhas de corações por 1,25. Na verdade, essas 4 a gente parte no meio, então acaba virando 8, né? Máscara de cílios. E é claro, como eu amo, cílios gigantescos. Se não for pra colocar cílios e abanar as inimigas pra longe, eu nem uso. Então, comprei os meus cílios aqui pra virar Priscila Rainha do Deserto, como diz a minha amiga Lívia. Acho que de maquiagem eu escolhi só isso. Tinha outras opções lá, mas pra testar de início, essas foram as que mais me interessou. E eu comprei isso daqui, gente, que são toalhinhas. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês, mas são toalhinhas que a gente coloca na água. Ela expande, né? Ela é assim, prensada e ela abre na água. Então, comprei duas toalhinhas, que eu acho bem útil pra carregar na bolsa e tal. Depois eu posso mostrar pra vocês também, eu abrindo elas, pra quem não conhece. E comprei essas meias lindíssimas. Comprei aqui três meias. Olha que linda essa, gente. Tá cheio de coisa de Valentine's Day, dia dos namorados. E olha que lindo essa de cachorrinho, gente. Comprei em homenagem à fama, que eu tô morrendo de saudade das minhas filhas, da fama da Kiara. Essa também, tema de Valentine's, olha que lindo. Don't leave me hanging, não me deixe pendurado. Essa daqui é de cano alto, que eu comprei justamente pra andar de patins, que em breve eu vou estar atualizando o canal diário de patins também. Se você não conhece o meu canal diário de patins, tá aqui na descrição do vídeo, vai lá conhecer depois. Essa daqui também, de cano alto, pra patins. E com tema de St. Patrick. Gente, tem muita meia linda. Aliás, tem muita coisa linda, dá vontade de comprar tudo que tem nessa loja. Tem muita coisinha de cabelo, olha que lindinho esses... Grampinhos aqui, presilhinhas. Também tem muita coisa de comer, então... Batatinha não podia faltar. Inclusive, essa aqui eu já comi ela quase toda. Maravilhosa. Uma delícia essa batata, gente. Essas foram as primeiras comprinhas, as comprinhas de hoje. E vai vir muito vídeo legal por aí, então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E me siga também lá no Insta pra ficar por dentro das coisas que eu posto por lá também. Deixa aí aquele joinha pra me ajudar, ajudar o canal a crescer. Deixa aí embaixo também o seu comentário, a sua sugestão. Continuem me falando o que vocês querem que eu mostro aqui pra vocês. Por enquanto vou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo com muita novidade, hein?